E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje com uma build endgame de lança, tá? Uma arma que eu tô curtindo demais jogar aqui no endgame do Sunbreak Lembrando que a gente já tem outras builds aí no canal, basta dar uma olhadinha na nossa playlist Builds e de guias aí de Sunbreak vai estar na descrição Tem o nosso detonado de Switch Axis que eu fiz da expansão Sunbreak, né? Tem o jogo base de Longsword e a expansão que eu fiz de Switch Axis Você vai conferir toda a progressão da arma ali, ficou bem legal, recomendo quem quiser dar um confere também, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo, se puderem me dar um apoio lá no Twitter e no Instagram é só seguir Laps Hunter Eu sempre posto bastante conteúdo menor, né? De acordo com essas redes sociais Faço lives na Twitch, quem quiser acompanhar é só seguir Laps TV, beleza? Todos os recados então, bora pro vídeo Pois bem, meus amigos, eu estou utilizando aqui a arma Sincelo Abissal Que é uma lança do boss final, tá? Ela nos dá 350 de ataque e vocês veem que ela tem bastante fiação roxa Vai nos dar bastante conforto aí durante a batalha, né? A gente vai poder ficar um bom tempo lutando na fiação roxa Muitas vezes o monstro até muda de área Até você consegue ter um tempinho ali pra voltar à fiação, tá? Elemento Dragão 15 A afinidade dela é baixa, mas ainda assim, essa fiação roxa mais o dano, mais o ataque compensam, tá? Tem o engaste de frenese nível 3, que você pode estar utilizando Então, estamos usando aqui o elmo do Lunagaron Peitoral do boss final As Bracedeiras de Baselgzi X Cinturão do Escudeiro, tá? E as Grevas de Gosharag X, no caso, basicamente E o talismã que eu estou usando aqui É um que eu tenho Que tem dois níveis de mestre de cabins certos, tá? Ele tem um slot nível 3 e um slot de nível 2 Mestre de cabins certos, como vocês sabem É uma habilidade muito bacana aqui No Rise e também no Sunbreak A gente vai explicar melhor isso Quando a gente passar pelas skills Então, esses são os equipamentos que eu estou utilizando aqui Como base pra nossa build Agora, vamos pras skills ativas Nossa build tem 365 de ataque 20% de afinidade base Defesa 667 Pergaminho aqui Fica muito a critério de como você joga, tá? Mas tem aqui bloqueio instantâneo Vestida com escudo Bloqueio corrida Pira âncora Você pode usar estocada celeste Estocada espiral ali também, né? Estocada celeste está dando um dano brutal Dependendo do monstro aí que você utiliza, né? Quando ele dá dois hits na volta Dá muito dano, tá? Troca 5 ali Vim as gêmeas, tá? Eu nem vou falar do pergaminho azul Porque geralmente eu fico variando muito aqui Pergaminho azul pra testar algumas combinações, tá? Durante as batalhas Então, isso aqui ainda está em fase de aprendizado Com o tempo aí a gente vai escolhendo o melhor pra cada match, pra cada monstro, ok? E as skills então ficam olho crítico no máximo Agitador no máximo Reforço crítico no máximo Exploração de fraqueza no máximo Bloqueio ofensivo também Mestre de cada inseto E algumas skills aí que ficam com um valor menor, né? Mas pelo menos um nível ali de bloqueio E também de aumento de bloqueio, tá? Punição imediata Crítico em série Basicamente é isso Nesta build aqui Agora a gente vai passar detalhando cada uma dessas skills Bom, pessoal A gente está usando uma arma que tem menos 20% de afinidade, né? Pra quem não sabe que afinidade é a chance de causar dano crítico Então a gente tem que tentar compensar isso colocando a nossa afinidade o máximo possível, né? Pra gente ter uma boa chance aí de causar dano crítico Olho crítico 7 nos dá 40% de afinidade, tá? Outra skill que vai nos garantir mais afinidade aqui é o agitador Além de afinidade ele vai nos dar mais ataque Mas como é que o agitador ele ativa? Ele ativa quando o monstro ele está enfurecido, tá? Geralmente nas expansões de Monster Hunter, né? Quando você está no Rank Master Boa parte da batalha o monstro vai estar em estado enfurecido Então o agitador quase sempre vai estar ativo, né? Pelo menos 70% aí da caçada Geralmente o monstro vai estar enfurecido E você vai estar com o agitador ativado Com isso ganhando mais 20 de ataque Afinidade mais 15%, né? Com isso aqui 40% de afinidade do olho crítico Mais 15% A gente já tem 55% aqui De afinidade juntando esses dois, tá? O que é interessante A exploração de fraqueza Ela nos garante Mais 50% de afinidade Que é a chance de crítico Quando a gente acerta pontos fracos do monstro, tá? Então com isso aqui A gente já teria 105% de afinidade Ou seja 105% de chance de acertar um dano crítico Porém Lembrando que A nossa lança Ela tem menos 20% de afinidade Então esse valor cai, né? 105% menos 20% aí A gente vai ficar com 85% de afinidade Durante a batalha Basicamente, tá? Lembrando que isso é uma probabilidade De acertar dano crítico Então Isso é o que a gente consegue, né? Mas isso é compensado Já que a nossa arma ali Tem um alto Alto valor de ataque E tem aquela afiação Que é muito boa Que é a afiação roxa Quando a gente consegue o dano crítico O reforço crítico aqui Vai reforçar esse dano, né? Ele por padrão é 25% No nível 3 Vai passar pra 40% a mais de dano, tá? Sempre que a gente causar dano crítico no monstro Bloqueio ofensivo Essencial Então sempre que a gente tancar ali Na nossa defesa A gente vai ganhar um extra de ataque Mais 15, tá? Então Armas baseadas em guarda, né? Você usa muito aqui o bloqueio ofensivo Beleza? Tá tancando os golpes do monstro ali na sua defesa Vai ativar o bloqueio ofensivo Vai aumentar aí o nosso ataque Mestre de Cabinsetos nível 3 Basicamente é pra você Sempre ter as skills ali do airbug ativas Tá? Pra você conseguir fazer o bloqueio Aquele bloqueio da lança Que inclusive Muda a cor da aura da lança, né? Que aumenta o nosso ataque Você ter aquilo ativo Sempre é bastante importante Assim como Usar também Os outros movimentos Como a estocada espiral A estocada celeste Durante a luta Você ter o airbugs Disponíveis É essencial, tá? E mestre de cabinsetos no máximo Ele regenera Ele estende em 30% O tempo E regenera Aí a nossa taxa Mais rapidamente, tá? Aumenta também A taxa de regeneração Passiva em terra Ok? Bloqueio Diminui um pouco O impacto dos ataques Então isso aqui É pra gente tancar Uma parte dos ataques Aí Comente o bloqueio A gente vai Reduzir um pouco Do dano De alguns ataques Que a gente não consegue Segurar Só com o bloqueio normal, tá? Alguns ataques São mais poderosos Você não vai conseguir Tancar Comente o bloqueio Você vai reduzir Esse dano E aí Os demais As demais skills aqui Elas vêm de bônus Não é o foco O foco são essas Que estão maximizadas Aqui, tá? E deu bloqueio Aumenta o bloqueio Mas o crítico em série É bom saber Ao acertar o monstro Você ganha mais 5 de ataque Mais 5 de elemento Acertando 5 vezes Seguidas Ali Num curto espaço de tempo Você também Ganha Um aumento extra De atributos Do elemento E do ataque Mesmo no nível 1, tá? E aí É óbvio Algumas armas Dá pra colocar Esse crítico em série No máximo Mas Não é a prioridade Dessa nossa build Que foi mais Colocar O ataque Bem alto E a nossa afinidade Bem alta, né? Pra tentar compensar Um pouco aí A perda de afinidade Que a arma tem Ok? Agora passando Rapidamente aqui Pelos adornos Que a gente precisa Então Aqui você vai mudar, né? Esses adornos Isso aqui vai depender Do monstro Que você vai enfrentar Que você vai utilizar Estamos aqui Com a joia do perito Duas joias do perito No capacete Uma joia guardiã Que é a joia de bloqueio Afensivo Ela perde slot Nível 3, tá? Mais uma joia do perito Que é olho crítico Mais duas aqui Nas braceletes Na cintura Mais uma joia guardiã Aqui Nas pernas do gos haragi Uma joia crítica E o talismã Que eu tô usando É um talismã Que tem Dois níveis de mestre Cabe inseto E dois slots Eu coloquei Uma joia crítica Uma joia atenuadora Basicamente Mostrando aqui Rapidamente Meus amigos Dá pra fazer Uma pequena alteração Nessa build Também Pra ela ficar Um pouquinho Mais confortável Se você quiser Pode mudar Aqui a perna Do gos haragi Pra ropeça Por exemplo Eu peguei Um outro talismã Que eu tenho Aqui interessante Que ele dá Dois níveis de bloqueio E dois níveis De polimento protetor E dá um engaste Ali nível 2 Tá? É bem bacana E aqui Mostrando rapidinho Em termos de adornos Ó O que que muda? As habilidades Né? As habilidades Ficam A gente fica Com a mesma Afinidade Base ali Aumenta um pouco O nível do bloqueio Porque veio ali No meu Talismã Tá? E a gente reduz O agitador De nível 5 Pra nível 2 Ok? Mantém as outras Skills similares Mas abaixo ali O agitador Certo? E aí Em termos de adornos A gente consegue Ter um pouquinho De espaço livre Aqui ó Ou você pode colocar Por exemplo Se quiser fechar Mas não precisa Se quiser fechar O polimento protetor Aqui você tem um espaço Você acaba tendo Três slots disponível Pra conseguir Colocar alguma Skill aí De resistência A elemento Alguma skill De conforto Pra um match Específico Já que aquele Outro set Praticamente Não sobra Slot Pra gente colocar Alguma skill De conforto Então é uma Pequena variação Você vai conseguir Colocar pelo menos Algumas skills extras Fechou? Bom Então é isso amigos Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esquece de deixar Sua avaliação Que é importante Demais Para o canal Comentário Se você tiver Alguma sugestão De vídeo É sempre Bem-vindo Também Caso queira Continuar apoiando Nosso conteúdo A criação De conteúdo De Monster Hunter Considere Se tornar Um membro Do canal Ajuda muito Tenho Valeu demais Que é um joinha Monetizado Eu sempre deixo Os links Da Amazon Na descrição É uma forma De apoiar Também Sempre que for Comprar um produto Lá na loja Da Amazon Vem aqui No canal Em qualquer vídeo Entra na descrição Clica no link Da Amazon Entrando na loja Por meio De um dos nossos links Qualquer produto Que você comprar Lá Vai estar ajudando O canal Eles sabem Que vocês foram Indicados por nós Isso é automático Beleza pessoal Fiquem ligados Nos próximos vídeos Então ativa O sininho Para não perder Nada E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau